Acordei com uma vontade de saber como eu ia, e como eu ia, eu morro. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos. Preciso de uma casa para a minha feliz, porém preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso às vezes ser dural, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém, que precise de alguém para falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, e se possível pelo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar, e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui, e se ela ainda não gosta de mim. Preciso saber urgentemente, porque é proibido pisar na cama. Porque é proibido pisar na cama, porque é proibido pisar. Acordei com uma vontade de saber como eu ia.